Eu comecei em 78, eu estou fazendo 50 anos de endoscopia e eu comecei, o título eu recebi em 83, 5 anos depois de eu começar a fazer endoscopia eu recebi o título, eu fiz parte daquela primeira turma do título, então eu sou especialista há 45 anos, mas eu trabalho há 50 anos. A minha residência foi em cirurgia e a parte de cirurgia que eu fiz na residência foi a parte de cirurgia digestiva, eu estava terminando a minha residência, faltavam 6 meses para terminar a residência e naquela época na cirurgia digestiva a gente tinha um grande problema que a gente não tinha o diagnóstico de hoje, o único método de diagnóstico que nós tínhamos era a radiologia, o raio-x, quantas e quantas vezes nós levámos o paciente para a cirurgia sem saber o que ele tinha, nós abríamos para ver o que tem, mas mais, tinha um outro problema mais sério ainda que era a hemorragia digestiva, os pacientes entravam no hospital sangrando, vomitando sangue, evacuando sangue e nós não tínhamos ideia de onde era o sangramento, a radiologia nos sugeria alguma coisa, quantas e quantas vezes nós abríamos o estômago e começava, bom, não é no estômago, vamos subir para o esôfago, não, não é no esôfago, no estômago, vamos descer para o intestino, vocês imaginam a aflição que a gente numa endoscopia, numa cirurgia com o abdômen aberto, a gente tinha disso tudo. No final da minha residência, faltavam seis meses, nós fizemos lá em Pelotas, a minha universidade é de Pelotas, minha origem é de lá, nós levamos um grupo grande de gastroenterologistas de São Paulo para fazer uma jornada de gastro lá, com a endoscopia digestiva que estava entrando no Brasil. O professor José Martins Jovem, que foi o primeiro presidente da sua mente, também foi um dos que trouxe a endoscopia para o Brasil e quando eu vi a endoscopia eu fiquei maravilhado, porque aquilo ali resolvia o nosso problema de cirurgiões, que era nos dizer aonde estava sangrando, aonde estava a doença, para nós podermos operar o paciente sabendo, viu? E eu fiquei tão encantado, pessoal, que a minha atividade como cirurgião se encerrou ali. E eu fiquei respondendo às vezes. E eu estava tendo um pouco mais refinado? E eu fiquei grá嗎? Obrigado.